A nossa relação com o Estado, a questão da crise prejudica bastante, porque nós, Cachoeira, embora nós já sabíamos que o Estado fosse deficitário, já era deficitário no transporte escolar, pensando nos alunos que são membros da comunidade de Cachoeira do Sul, o nosso prefeito mesmo assim decidiu manter o convênio com o governo do Estado, mas infelizmente não tem como nós mantermos sem o aporte financeiro do recurso de transporte escolar do Estado. Então nós realmente estamos há dois meses já sem receber o recurso financeiro do Estado, que além de deficitário ainda não estamos recebendo, então isso fica muito difícil e afeta diretamente sim na gestão dos recursos do município. Essa questão do transporte escolar, se essa questão de falta de recursos do Estado persistir, a Prefeitura já tem um objetivo aí, uma meta traçada para tentar pelo menos amenizar essa questão do transporte? Já passamos hoje o comunicado ao Ministério Público, comunicando de que o município não está recebendo as verbas. Nós temos ainda a questão de recuperação de aulas dos momentos de greve que o Magistério Público Estadual está vivendo, então que é também de responsabilidade nossa oferecer o transporte para essa recuperação, então isso às vezes acaba onerando, porque o mesmo ônibus que carrega os alunos da escola municipal está indo, depois ele vai ter que ir outras vezes para recuperar as aulas que é de direito dos professores estaduais. Então nós estamos, o prefeito Neyron e nós, através da FAMURS e da União de Secretários Municipais de Educação, da Emcentro e da Undime, estamos vendo quais as medidas que o município irá tomar. Isso também nos leva a repensar na renovação ou não do convênio para o ano de 2016, porque sempre ao final do ano o município tem que dizer se quer manter o convênio ou não.